Voltei Não sei de tanto errar Envergonhado E tão cansado Estou aqui A implorar o seu perdão Vergonhe Estou sofrendo Quase morrendo De solidão Voltei E desta vez Voltei para ficar Voltei Estou pedindo Para você me perdoar Minha querida Olha em meus olhos As minhas lágrimas Se cansam de correr Não posso Ficar sozinho Eu preciso Voltar Para você Com o rosto Estou banhado Em branco Mais uma vez Eu lhe peço Perdão Perdão Perdoe-me Querida Tenha Pena Do meu coração Com o rosto Banhado Perdoe-me 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 Semana Perdoe-me Perdoe-me